Será que alguém percebeu que estamos com um cenário novo, cenário novo, cenário novo? Oi pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje é com o meu esmalte favorito de janeiro. Voltamos com a programação normal de esmaltes favoritos por mês, que vocês amam. Vou tentar lembrar todos os meses pra não pular nenhum e não ficar em falta com vocês, que eu sei que vocês amam esse tipo de vídeo. Então aproveitando, se você é nova por aqui, se inscreve no canal que tem muita coisa legal vindo por aí e ativa o sininho de notificações pra você receber no seu celular quando tem vídeo novo. Assim como todos os meses que eu venho e mostro pra vocês meus esmaltes favoritos, o de janeiro é um que marcou a história do visto de menina e a minha entrelaçada com o de vocês. Enfim, é o esmalte que eu usei na nossa festinha de 10 anos, que a gente postou no vídeo semana passada e tal, comemorando com o bolo, que tava maravilhoso. Gente, que delícia, chocolate branco com frutas vermelhas e tal. Tem todos os contatos da boleira que fez pra gente o bolo lindo, o que a gente queria, tipo, a gente mandou a ideia e ela, tipo, realizou assim, ficou incrível. Tem todos os contatos lá no outro vídeo e os biscoitos maravilhosos da Bárbara, também que sempre tá presente nas nossas festinhas. E comemorar 10 anos que não é pouca coisa aqui, né, tá aqui com vocês nessa internet comemorando. Chega de papo, né, que senão vai vir gente falando, Lili, como você fala? Falo mesmo, falo pra caramba. É, vamos lá. O esmalte favorito de janeiro é o Gabriela, que eu passei assim, falei, ai, eu quero um esmalte, ia pintar na hora ali, ai, eu passo um rosinha, passo mais cores que a gente tá usando agora na nossa identidade visual, não passo. Falei, não, vou usar um esmalte que eu gosto, um esmalte que faz muito tempo que eu não uso, mas que tem a ver comigo, né, com a minha cara. Então vai ser um vermelho. Aí comecei a procurar os esmaltes que fazia tempo que eu não usava e achei o Gabriela da Risqué, que é um vermelho mais puxado pro vinho, que sai assim da minha zona de conforto, que eu amo esmalte vermelho aberto. Então foi ele o escolhido pra passar a essa comemoração super importante. E eu achei legal que ele é um esmalte poliogênico, dá pra todo mundo usar, super fácil de encontrar em perfumaria, farmácia, mercado, todo lugar, gente. Porque é um dos clássicos da Risqué, faz parte da linha fixa e por conta disso é sempre um esmalte um pouco mais barato do que aqueles esmaltes de coleções sacionais, sabe? De coleções limitadas por verão, inverno, enfim. É um esmalte que você encontra a qualquer hora que você esteja assistindo esse vídeo. Não importa se é no começo do ano, no fim do ano, ano que vem, você vai encontrar o Gabriela. E ele cobre em duas camadas, mas quem tem uma esmaltação mais generosa vai cobrir em apenas uma. Porque ele tem uma pigmentação incrível. É um esmalte cremoso com brilho, mas eu finalizei com top coat também. Só pra ser lá e ter aquele brilho mais bonito ainda. Deixa aqui nos comentários qual o seu esmalte favorito de janeiro. Não vale falar que não conseguiu decidir, porque se eu conseguir, você também consegue. Deixa aqui nos comentários, escolhe um, umzinho que você usou e conta aqui pra mim qual que você amou, qual que ganhou seu coração esse mês. E comenta lá com sua amiga no Instagram, no WhatsApp, no telefone, sei lá o que você usa pra comunicar com suas amigas. E fala, assiste esse vídeo que é um vermelho bafônico. Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima!